E aí Só gosta pouco E aí? Pode também Por isso que eu vou ficar com a hora Eu gosto Gente, que vício, gente Vai daí, mulher Vai levar Não Caracadinho feito Tô morrendo Ai Bom dia, vocês mudaram, gente Ainda E aí 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 Olha, nesse sol, minha única vontade era de entrar nesse chaparinho aqui, meu amor. Indelicial. Eu tô andando uma mergulhada nessa piscininha aqui, ó. Ai, que linda. Gente, graças a Deus. Deus, por esse tempo, gente, eu não tô reclamando, não. Pegava o óculos, gente. Agora tá lindo, gente, que eu amo. Ai, São Paulo. E lá vamos nós, mais uma vez. Boa tarde. Obrigada, gente. Tá chata essa vida, hein, tá chata. Vamos depolar agora. Para, Ludmina. Gente, que calor que tá fazendo, hein. Meu Deus do céu, vou nem casar com a minha. Até tirei. Vou fazer uma vibe. Mas, não consegui se descansar no look, não. Tô assim, né, ó. Shorts, tudo, chinelo. Quem tá de chinelo hoje? No lado, assim, é já. Oh, boa tarde. Let's do it! Yeah! Oh, boa tarde.